A fotografia é um meio de expressão da arte e da cultura. As fotos eternizam histórias, registram acontecimentos, fomentam o pensamento e a criatividade. Um senhor de 70 anos, chamado José Augusto, usa a fotografia como um instrumento para expressar a devoção. Com energia de sobra, José Augusto, de 70 anos, gosta de fotografar momentos significativos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E tudo isso pela alegria de estar próximo da palavra de Deus. Nesse período de isolamento social, ele aproveita para rever as fotos. Olha essas fotos, coisa linda. Do Césio, do Dom Orani aqui com a ordenação, do pessoal da Jornada Mundial da Juventude, do meu neto, da minha filha, dos meus irmãos e irmãs, dos meus amigos e todo esse momento, que são maravilhosos, são a bênção de Deus. Quando tudo isso passar, o que eu mais quero é abraçar, beijar muito vocês. Antes do fechamento das igrejas, acompanhamos os registros feitos por José durante uma missa na Catedral Metropolitana do Rio. Também fizemos uma entrevista, onde ele explicou que é movido pela Eucaristia. Fotógrafo, eu não tenho nada de formação, nunca tirei, fiz curso de fotografia, simplesmente por amor e a graça de Deus, é o Espírito Santo mesmo, entendeu? Esses carinhos, é o que eu digo, o que eu faço é as coisas boas da vida. Desde a década de 90, seu Zé, como é mais conhecido, registra datas importantes para a igreja, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também no mundo, colecionando momentos inesquecíveis e emocionantes. Entre eles estão a ida do Papa Bento XVI a São Paulo em 2007, para o V Congresso Latino-Americano Caribenho, a vinda do Papa Francisco para o Rio de Janeiro na Jornada Mundial da Juventude em 2013, a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia em 2016 e o Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Belém do Pará, também em 2016. Além de outras tantas datas marcantes, todas registradas pelas lentes de uma câmera analógica, usada por ele até hoje. Algumas fotografias foram publicadas no jornal Testemunho de Fé. Ele também já fez exposições e nesses filmes que ainda estão guardados, tem muita história para ser revelada. Eu não tenho patrocinador, não tenho apoio nem nada, é tudo na graça de Deus. E é maravilhoso. José também fotografa os profissionais que trabalham na cobertura das missas, inclusive a equipe da Rede Vida. E ele é bastante querido por quem está ao seu redor. Me deixa enormemente feliz em ter esse ser humano presente comigo, pelo menos uma vez por semana. Seu José, muito obrigado pelo carinho, o senhor José, muito obrigado pela amizade. É uma pessoa muito devota, é uma pessoa que recebe a comunhão e durante o meio da comunhão sabe ficar rejoelhado e ficar em oração. É alguém que dá esse testemunho muito bonito de um homem piedoso, um homem que participa de várias celebrações também na sua própria paróquia também e documenta com a sua profissão tudo o que acontece na Arquidiocese. Por conta própria. Alguém que é voluntário faz isso porque gosta, porque tem um grande amor à igreja. É uma pessoa maravilhosa, tanto como pessoa, como também no trabalho. Ele está sempre feliz, sempre de bem com a vida. Com certeza uma missão. A missão que Deus confiou a ele de poder transmitir às pessoas por meio da lente da sua câmera aquilo que Deus deseja revelar a cada coração, a cada pessoa. Ao José Augusto, o nosso muito obrigado por ele ser esse sinal do amor de Deus no meio de nós. A filha de José Augusto, Alessandra Caldas, conta que o pai e a mãe, Sandra Maria, sempre trilharam o caminho da fé. Que Deus continue abençoando vocês com muita saúde e motivação para viver, para que vocês continuem sendo por muitos anos, exemplos de amor e perseverança para toda a nossa família. Somos felizes com vocês e por vocês. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.